Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos no canal, galera é um prazerzaço ter vocês por aqui Sabadão, um sol de rachar, eu aqui na Yamaha GP Motociclo Pessoal, lançamento da R15 aqui na Yamaha GP Motociclo Isso aqui é tudo gente, pessoal, que veio pra prestigiar o lançamento Tava cheio de moto aqui, quase não deu tempo de comparecer aqui na loja, pessoal Essa moto aqui eu curto, essa moto aqui eu gosto muito Quase não deu tempo de chegar aqui na loja hoje Pra prestigiar esse lançamento aqui, pessoal, olha só Vai ter lançamento aqui na loja Olha só, bem-vindos ao Instagram já, pessoal, dessa moto Olha só, nesse ângulo Para o LED, os piscas não são LED, mas para o LED Aqui tem, são quatro lâmpadas LED, aqui tem duas e aqui tem mais duas Esse azul bem marcante Show É uma, é a esportiva mais barata, eu acho, hoje do Brasil Sistema VVA Sistema VVA é um variador do comando de válvulas Ela vai dar uma potência e um torque maior nas altas rotações Arrefecimento líquido, pessoal O moto aqui tem arrefecimento líquido, olha lá, o radiadorzinho Ali é o radiador do, o líquido de arrefecimento, corre ali Então é uma moto de alta performance Bem show, pega o outro lateral aqui Percebe pela, pelas conversas aqui, pessoal, veio prestigiar o lançamento da motora Bem show essa motora aqui, bem show Bem baixinha É um estilo, é um speed, né pessoal Uma, uma, uma esportiva realmente de entrada Deve ser a mais barata Ó Banco em dois níveis Banco em dois níveis, percebe que os dois acertos são separados Disco, ABS Bom, sou suspeito em falar, eu gosto muito dessa cor Achei a motoca show de bola A lanterna traseira dela, ela meia na, ela meia na vertical, percebe Ela desce aqui, ó É LED, tá Pisto não é LED, poderia ser LED Suspensão, suspensão monoshoque na traseira Não sei se é ajustável, acredito que não Pintanela bem estilosa, em alumínio Show A de baixo também é retrato, as duas pintanelas é retrato Olha só que show de bola motor Painel Show, moto aqui é show Já tá dando o que falar na internet A moto andando com, ela tá andando junto com um FZ25 Olha só, essa peça em alumínio bem trabalhada Show, moto aqui é bem legal Loja lotada aqui, ó O pessoal tudo prestigiando o lançamento da motoca Show, hein É só isso aí, ó Se inscreva no canal Logo logo vai ter um vídeo de rolê nessa moto Vou fazer um testezinho nela na rua Ver como é que é as respostas dela em alta Ela promete uma resposta muito boa Nas altas rotações aí 18 cavalos para uma moto 150 155 é bastante potência Bem legal Show Se inscrevam aí que logo logo tem vídeo Dando rolê e vou dar a minha opinião Sobre essa motoca aí andando na rua Obrigado 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 Obrigado